Aproveitando que você falou a questão da arrumação, usar a live para mostrar como está sendo feito, como é feita essa preparação da equipe, da operação de forma geral, física, da loja e da equipe? Se for uma inauguração, normalmente se treina as pessoas, treina a caixa para usar sistema, treina as pessoas para atender, para abastecer, porque um dia de inauguração ou reinauguração, ele é pesado para caramba, porque é um dia de, basicamente, teoricamente está tudo pronto, porque eu digo teoricamente que é muita inauguração, fica muita coisa pendente, mas teoricamente está tudo pronto. Então a função dos funcionários naquele dia é atender, resolver o problema e abastecer a loja, porque os produtos vão acabar. Então você tem que reabastecer e você tem que atender ali, porque vai ter muito cliente com problema, vai ter cliente irritado, vai ter cliente chateado, vai ter cliente, porque as filas ficam muito grandes, as filas levam muitas horas. Então, muitas das vezes na inauguração a gente serve coisas para as pessoas na fila. Degustação. Quando você for fazer a inauguração, a inauguração tem que ter coisa para comer, para dar para os clientes comerem. E aí, muitas das vezes, quando fica aquela fila, você pode servir coisas na fila, para as pessoas degustarem, servir coisas para as pessoas beberem. Porque uma das teorias, existe uma teoria, inclusive eu até escrevi um artigo científico há muitos anos atrás sobre o assunto, que fala sobre a percepção da fila de espera. Olha que top! E aí, uma das coisas, quando a gente estava estudando para escrever esse artigo científico, era que quando a pessoa está acompanhada, ela percebe o tempo diferente. Se você estiver comendo, você percebe o tempo diferente. Se você tiver qualquer tipo de distração, você percebe o tempo diferente. Como assim? Se eu estiver em uma fila sozinho, quente, eu percebo o tempo como ele tivesse, como demorasse muito. Muito mais. Se eu estou conversando com alguém, se eu estou comendo alguma coisa, se eu estou me distraindo de alguma forma, é isso. Eu consigo perceber o tempo melhor. Esse é o foco do processo. Por isso que funciona bem, por isso que dá resultado. Então, quando dá muita fila, você serve coisas para as pessoas na fila. Funciona. É uma forma de fidelizar o cliente, ao mesmo tempo vender, deixar ele feliz ali mesmo, estar em uma fila gigante. É isso. E o ideal é que você, quando você tiver as filas, que vocês, na hora que tiver a fila lá, que você estiver servindo, que os produtos que você tiver servindo sejam produtos que você vende na loja. Ou servir pedacinhos de bolo, tem na loja. Ou servir pedaço de pizza, é a pizza da loja. Sim. E você, na loja, te servir, fala assim, ah, eu trouxe a pizza da loja para vocês degustarem. Isso é a produção da casa. Exato. Mas aí tem que ser produtos específicos, assim, de alto valor agregado? Não, você pode servir, normalmente, se serve a produtos da padaria prontos, né? Produtos que sejam na produção da padaria. Então, bolos, pães, você pode servir pizza, você pode servir um monte de coisa que... Frio, você entra também? Hã? Frios. Também entra ou não... Não, normalmente não. Frio, não... Você dá o... A não ser que você queja, sei lá, forçar a venda do queijo curado lá. Aí é legal, mas fora isso, eu sugiro coisas da padaria. É pão, você pode pegar o pão e botar a frio no pão, mas o pão, o pão dele, o pão de não sei o que, o pão de não sei o que, o pão doce. Faz aquele pão um metro e cortar. É, pão um metro e cortado, mas tudo, tudo, fabrica na padaria. Sim, você vai falar, olha, a gente está servindo aqui alguns produtos que a gente serve, tem lá na padaria. Por quê? Para a pessoa vincular e falar assim, puta que troço bom, quero também. Entendeu? E você fala também sobre uma questão de oferecer carrinhos, cestinha, como é que funciona isso no momento em relação? Então, no dia que você inaugurar, acaba tudo, não importa a quantidade que você tenha, o carrinho, o cestinho, acaba tudo. Parece que sempre falta. Já teve inauguração nossa que a gente estava repondo o hortifruti e os clientes estavam pegando as caixas vazias que a gente estava repondo o hortifruti e usando elas, caixa de papelão, usando caixa, tudo quanto é jeito, para conseguir botar a mercadoria para poder levar. Desse jeito, assim, mó loucura. Eu deixei o carrinho de mão, lembra? É, carrinho de mão dentro do mercado. Então, assim, cara, é muito louco essa parada e mesmo assim não funciona pra caramba. Agora, uma das coisas que a gente faz é você pode oferecer para o cliente cestinha, carrinho e tal. Pessoas que entram e fiquem de mãos vazias consomem menos do que pessoas que estão com carrinho ou cestinha. Então, se você criar um dos processos que você pode criar na tua loja, isso independente de ser reinauguração ou não é, o cliente entrou, alguém aborda ele e entrega pra ele uma cestinha ou um carrinho. Um carrinho. Porque isso faz com que ele compre, se ele tiver com um cestinha ou um carrinho, ele vai levar mais coisa. Necessariamente, tá? No momento daquele embalo também, né? O cara tá entrando, todo mundo entrando no movimento, tá pegando o carrinho, pegando o cestinho. O cara não quer ficar sem, o cara quer pegar. Mas eu tô falando é porque quando você reinaugura e faz bem feito, acaba tudo. Então, não tem pra onde correr. Agora, a questão da layoutização. No caso, necessariamente, eu tenho que mudar o layout da minha loja quando eu for reinaugurar ou inaugurar. No caso, inaugurar, beleza, é do zero, não tem problema, mas reinaugurar. Quando eu vou reinaugurar, eu tenho que mexer no layout da minha loja ou não necessariamente? Então, não necessariamente. Seria bom mexer no layout pode ser uma desculpa pra reinaugurar, por exemplo. Entendi. Se eu alterar as coisas de lugar, eu posso usar isso como uma desculpa que eu falo assim, a gente tá me reinaugurando porque a gente mudou aqui como... mudou o layout aqui da loja. Então, é uma forma. Só que, por exemplo, hoje, os nossos alunos acabam, todos eles, mexendo no layout pra reinauguração porque o layout deles tá errado, em sua maioria, né? Pra não falar todos. Então, a gente acaba tendo que mexer no layout porque tá muito ruim, tá muito mal feito. E aí, a gente tem que mexer pra gente poder conseguir atender. Grande parte. E a parte de distribuição de encarte, montar um encarte? Tem itens certos pra colocar na reinauguração? Claro que tem. Pra falar a verdade, todo encarte tem que a gente chama de itens âncoras. Sim. Que são itens que arrastam pessoas pra dentro da loja. E tem os itens notáveis e tem itens não notáveis. Mas, na sua maioria, os encartes são feitos com itens notáveis. O encarte de inauguração é um encarte que tem pelo menos 40 itens. Não menos do que isso. Se botar menos, a inauguração fica fraca. Você pode ter mais de 40? Pode, mas é no mínimo de 40. Existem alguns itens âncoras. Eu só não sei se eu vou contar. Tô brincando. Eu vou falar alguns. Então, existem alguns itens que arrastam clientes pra dentro da loja. Um deles é o OMO, por exemplo. Arrasta clientes pra dentro da loja. O leite, o HT, arrasta também. Há uma carne de primeira que, no Rio, por exemplo, é Alcatra, São Paulo Contrafilé. No Nordeste, Cochão Mole. Também arrasta se tiver com um bom preço. E tem outros itens também. Mas, basicamente, você tem que ter no teu encarte esses itens que arrastam na capa. Itens de entrada de capa. O ideal do encarte é que não fique separadinho, tipo, limpeza, perfumaria, açougue, padaria. Tá distribuído, né? Não. Tudo misturado. Misturado é melhor. Entendi. Só que os produtos de capa tem que estar com preço melhor do que os produtos de encarte. É isso. Entendi. E como que ficaria a questão das compras para essa reinauguração? Ou, no caso de quem nunca inaugurou, nunca teve o mercado e está inaugurando do zero? Os produtos... Vou chutar, tá? Se você está reinaugurando, os produtos que você for colocar em uma promoção agressiva tem, sei lá, 15 dias de estoque desse produto. No mínimo. Entendi. E vai faltar. No caso, a pessoa tem que pegar a média de dinheiro de um determinado período. Média de dinheiro diário, 15 dias de dinheiro daquele produto, é mais ou menos o que tem que comprar. E quem não tem mercado? Quem está inaugurando do zero? Então, quem está inaugurando do zero, é um pouquinho mais complicado de acertar a quantidade porque depende de tamanho. Mas, para vocês terem uma noção, uma loja de 300 metros quadrados, vou botar uma cerveja Brama na promoção, Brama Natal, tem que ter três pallets. Caraca. Se você vai para uma loja de 300 metros quadrados, numa loja de 100, um pallet. Entendi. Então, a média, pelo menos, de cerveja seria isso. É, por exemplo, para você ter uma noção. Mas, se você não tem experiência nenhuma, sugiro você que vá para algum dos meus programas de treinamento, contrate o pessoal lá da minha consultoria ou procure ajuda, porque você provavelmente vai errar a mão. Ou você é um comprador que saiba fazer, ou então você vai acabar comprando ou coisa de mágica que não vende e comprando menos as coisas de mais alto giro. Mas, basicamente, é. Você tem que estar com a loja abastecida e os produtos promocionais, você tem que ter um estoque maior. Esse é o conceito. Só que, se você botar o produto errado promocional, você vai ter estoque maior de lixo. Aí não adianta nada.